Na imagem satélite nota-se uma certa concentração de nebulosidade entre as áreas aqui do meio oeste, alguns pontos da serra e região ali do Campos de Palmas. Essa nebulosidade está associada ao ar frio e úmido nas primeiras camadas, nos primeiros níveis da atmosfera e percebe-se que nós temos uma baixa pressão aqui no Oceano Atlântico. Essa baixa pressão vai ser melhor observada aqui com as isobras. Nota-se que é uma isobra quase fechada aqui. Vou colocar a animação aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui um outro tipo de nebulosidade, a realçada. Então, percebe-se que esse giro horário é por conta de um vórtice ciclônico, ou seja, uma baixa pressão nos níveis médios e altos da atmosfera, não só na baixa, nos níveis médios e altos, mas também na baixa atmosfera, ela é horária. Então, é uma baixa pressão que pega toda a estrutura da atmosfera com sentido horário. E tem um cavado aqui, uma região de baixa pressão alongada, acoplada aqui a essa alta pressão aqui que está sendo esmagada. E aqui uma crista atmosférica que mantém boa parte da região sul do Brasil com tempo bom. Deixa eu analisar aqui a estrutura dela. Em superfície, ela está no sentido horário. Deixa eu colocar aqui em 850 hectopascais, aqui em 1500 metros de altitude, está horário. 700 HPA lá está horário, 3000 metros de altitude. Olha só, em 5 quilômetros de altitude, 500 HPA lá também está horário. Olha só o amplo escoamento dessa baixa pressão. O núcleo dela está aqui, dentro dessa isobra. E em 250 HPA lá também está horário. Então, olha só. E aqui uma intensa advecção de vorticidade ciclônica. Uma aceleração mais representativa do vento. Então, assim, é bem interessante esse sistema aqui como um todo, né? Como a gente já havia previsto, ele trouxe a formação de alguns temporais. Olha só os temporais acontecendo no oceano aqui, que interessante. Olha só as descargas atmosféricas. Tem um que outro ponto com descarga atmosférica aqui, mas é algo assim bem pontual. Vamos analisar aqui alguma projeção numérica para a gente ver como é que fica o comportamento do tempo. Provavelmente que não tem muita mudança do que a gente já havia comentado antes. Então, assim, hoje a maior parte das cidades vai seguindo com o tempo bom, agora pela manhã. Mas é importante estar ressaltando que durante a sequência da tarde, durante a sequência da tarde e noite, a condição de chuva aumenta no litoral, o Vale do Itajaí. E onde tem esses pontos em verde, esses tons em verde, tem chance para ter algumas pancadas com trovoadas fortes que podem vir com granizo. Mas acredito que aqui no Vale do Itajaí a condição é melhor também para ter. Ontem já teve, então agora também pode ter. Amanhã, sol e tempo bom o dia todo, poucas variações de nuvens. E não há previsão de chuva significativa no sul do Brasil. Tempo bom. Temperatura alta, próxima aí dos seus 28, 30 graus. Amanhã em todas as áreas. Hoje 28 a 30 no oeste e meio oeste. Deixa eu só colocar aqui uma temperatura máxima aqui para ficar melhor, né? Ajustado. Porque assim, teoricamente falando, esse mapa aqui está demorando para carregar, não sei por qual motivo, tá? Mas enfim, caiu. Teoricamente falando, hoje olha só, na região oeste do sul do Brasil, próximo acima dos 30, na região leste, 24, 25 graus, com muita boa vontade. Na serra também, 20, 22. Olha só amanhã. Amanhã boa parte do sul do Brasil vai seguindo aí com esse tempo firme, com sol, calor. E temperaturas acima dos seus 28, 30 graus. Eu acredito que nessas localidades próximas aqui da Argentina, incluindo o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, pode chegar a uns 34, 35 graus. 25, 28 aqui no litoral. Então, é uma quinta de tempo bom. Na sexta, ainda segue quente. Ainda segue quente na sexta, olha só. Porém, tem chance para ter algumas pancadas com trovoadas por conta de uma área de baixa pressão. Olha só, sexta-feira. Vamos começar. Ó, sexta-feira, começando. Olha só. São pancadas com trovoadas mal distribuídas. Não pegam todas as áreas, mas pode trazer algum temporal localizado. O sul do Rio Grande do Sul quase nem chove. Boa parte do Rio Grande do Sul, mas é Santa Catarina e Paraná. Mas, considera-se o risco. O litoral sul também, se tiver alguma chuva bem isolada. Aí, na sexta e no sábado, sol, nuvens e aquelas pancadas com trovoadas mal distribuídas de verão que acontecem preferencialmente à tarde e à noite. O calor, ele lidera, ele ganha, ele domina o espaço no fim de semana. Olha, no sábado, a temperatura máxima. Próximo ou acima dos 30 graus em todas as regiões. Tirando a serra. E no domingo, também é um dia quente e abafado. Certo? Então, o risco de temporais, ele é ativo, mas não é proporcional a todos. Não é para todo mundo. Agora, é importante ressaltar que o risco de temporal, ele é maior no domingo. Por conta da aproximação de uma frente fria. E aí, na segunda-feira, essa frente fria passa, organizando alguns temporais, algumas tempestades. E aí, na terça-feira, essa frente fria se afasta, o tempo já melhora bastante. E aí, o restante da próxima semana, o tempo é bom, friozinho pelas manhãs e quentinho durante as tardes. Bom, então, seriam essas informações de hoje. Lembrando que esse vórtice ciclônico nos níveis médios e altos da atmosfera, ele vai, aos poucos, começar a entrar numa fase de desmanchamento. Ele vai começar a se diluir. Ele vai começar, aos poucos, a se deteriorar. E eu acredito, assim, que não vai mais ter tanta influência, assim, no sul, no litoral como um todo, na faixa leste de Santa Catarina, como ontem. Ontem, muitas cidades tiveram registro de granizo. Hoje, nem todas as cidades vão ter granizo. Nem muito. Tipo, ontem, 90, digamos assim, 80% das cidades tiveram granizo. Hoje, 30%. Entendeu? Então, é uma quantidade bem menor. Mas, então, tá, pessoal. Seriam essas informações. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Um grande abraço aí pra vocês, aí pra todos aí que sempre nos acompanham. E qualquer coisa, estou por aqui. Acho que seriam essas informações. Qualquer coisa, estou por aqui. Então, não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele like. E até logo mais. Tchau.